Alguns filmes mantêm você alerta até o final. Thanos estala os dedos e os Vingadores se despedaçam. Não podemos consertar tudo, certo? Ou é o fim? Vamos começar com uma situação normal. Eduardo e Cíntia vão a um café. Oi garçom! Um estalar de dedos e o garçom aparece do nada. Tão rápido! Eles pedem sua comida. Ainda estamos com nossas roupas casuais. Não é um grande problema. Você sabe o que fazer. Uau! Agora sim, estamos bem vestidos. Ok, não temos que esperar pelo garçom. E aqui estão os nossos aperitivos. Saúde! Talvez nem precisemos de um garçom, não é mesmo? E lá vem a fruta. Nós nos divertimos. Vamos pedir a conta. Aqui está. Mas não tem dinheiro na minha jaqueta nova. Não se preocupe. Dinheiro do nada. Bom, eu gostei disso até agora. Com habilidades como essas, todos os nossos problemas simplesmente desaparecem. Nossa situação financeira também é ótima. A carteira de Eduardo está cheia de notas. Bom, por que não fazer Cintia feliz aqui e agora? Você só tem que estalar os dedos. Ah, flores! Que lindas! Mas não sobrou dinheiro agora. Não se preocupe. Um estalo e a carteira está cheia novamente. Ei, onde está meu buquê de luxo? Isso não vai funcionar. Vamos! Pronto, ótimo. Você precisa se decidir. Quer o dinheiro ou as flores? Como você pode dizer não para esse rostinho lindo? Agora vamos ver se essa nova habilidade te ajudará em seus estudos. É hora de fazer uma prova. Todo mundo está lutando para enfrentar esse teste difícil. Mas não, Eduardo. Ele está apenas estalando. E as respostas aparecem por si mesmas. Vou devolver a prova. Ei, espera aí. Deixa eu ver. Diz a Cintia. Mas Eduardo quer ser o primeiro. Uau, tão rápido! E uma nota apropriada. Nenhuma única resposta certa? Não tenha pressa da próxima vez. Isso sempre acontece. O cara está relaxando no sofá. Enquanto a garota está limpando. O mundo não é justo. Mas pelo menos temos boa música. Mas você tem que ter mais cuidado com seus movimentos. Eduardo estala os dedos no ritmo. E Cintia está literalmente voando pela sala. Ei, o que está acontecendo? Eduardo, para! Pena que ele não pode ouvi-la. Tem alguém dentro do sofá. Ahn, Cintia, como é que você veio parar aqui dentro? Tô tonta agora. Estou ficando cansada das suas espaladas. Uma visita à esteticista é uma boa oportunidade para ficar ainda mais linda. Aqui eu quero fazer isso, alisar minhas rugas. E o mais importante, aumentar meu lábio. O especialista escuta com atenção e parece entender. Mas o resultado é horrível. O que é isso? Corrija isso agora? Ok. Estale os dedos mais uma vez. Errado de novo? Transformar-se em homem também não fazia parte dos planos de Cintia. Não se preocupe, não há limites para os números de estalos. Frango? Continue estalando. Depressa. Você pode tentar vários looks. Mas é melhor voltar ao que era antes. Ufa, assim tá bom. E não há necessidade de crescer ou apertar nada. Bem, podemos pelo menos fazer seus lábios? Não, esquece essa cirurgia plástica. Tô bem do jeito que eu sou. Pratos sujos são uma visão bem nojenta. E a ideia de lavar essa montanha é ainda pior. Vamos, estale os dedos. Que estranho. Tem mais prato. E o problema é que... Na sala, Eduardo está festejando a mesa e estalando os dedos. E todos os seus pratos estão se materializando na cozinha. Ah, sim! Resolva esse problema você mesmo. Cintia dá uma esponja, Eduardo. Assim vai ser mais seguro. Que bela caminhada. Mas ela pode ser arruinada por um encontro inesperado com alguns tipos suspeitos. Não acho que tenham boas intenções. E se tentássemos lutar contra eles usando um estalo? Acho que isso os deixou loucos. Agora vou ter que usar gesso por uma ou duas semanas. Mas não, Eduardo. E um dos bandidos. Aparentemente, em algum momento os estalos funcionaram. Ei, para de brincar comigo. O skate é uma ótima ideia em um bom dia. Mas cair é bem desagradável. E você pode se machucar seriamente. E é aqui que o estalo decepciona Eduardo. Agora ele vai ter que parecer uma múmia. Ei, para de me sacudir. Eu não sou uma marionete. Quando você vai ao cabeleireiro. Não deixe seu cabeleireiro pensar muito. Ela está estalando os dedos. Tentando se lembrar de algo. Ah não. Coloque de volta como era. Ainda bem que o cabeleireiro conhece o truque dos dedos. E devolve o cabelo da Cinti. Agora sim, está perfeito. Que bom que ela não tingiu o cabelo. Ou então, se arrependeria. Ah, vamos fazer um lanche. E essas pinturas tornam seu desejo ainda mais intenso. É tão bom estalar os dedos. E já tem uma mesa e uma toalha na sua frente. Mais um estalo e está cheio de comida. Bolos, doces, o que quiser. É mágica. Você deve aprender a se controlar. Ou você vai ter cáris. E Eduardo tem outra preocupação. Ele está montando móveis. Mas seu estalo nem sempre funciona perfeitamente. Algo continua dando errado. Mesmo a magia não consegue lidar com essas instruções. Você vai ter que trabalhar ainda mais. E Cintia já chega para ajudar. E algumas pessoas dizem que mulheres não sabem nada sobre questões práticas. A primavera é uma boa época. Mas não para um pobre que mora na rua em um caixote. Boas pessoas, me deem algum dinheiro. Ah, aqui está uma ótima ideia. O estalar dos dedos. E ele se torna um homem muito respeitável. Um cavaleiro assim não precisa morar em uma caixa. Uau, ele tem os bolsos cheios de dinheiro. Agora ele pode ajudar quem ele quiser. Cintia sonha em ser mãe. Ai, veja como é doce. Por que não temos um bebê? Fácil. Um estalar de dedos transforma o casal em pais. Um filho. E uma filha. E outro filho. E... Uou, uou, uou! Sem mais estaladas. Tá bom assim já. Então, o que vamos fazer com eles agora? Cintia não estava pronta para uma mudança tão grande em sua vida. Acontece que três crianças na casa fazem muito barulho. Cuidado com o que você deseja. Pode ser insuportável. Precisamos usar um sedativo secreto. Oh, silêncio. Agora podemos assistir um filme. Você acha que somos bons pais? É tão bom contar dinheiro quando você tem muito dinheiro. O barulho é tão satisfatório. Mas quando a criança entrar na sala, temos que mudar nossos planos. É, crianças pequenas requerem muita atenção e suporte material. Ele está crescendo tão rápido. Ele vai precisar de tênis novos todos os meses. Devemos torná-lo mais velho? Feito. Mãe, pai, posso ficar com a minha mesada? Acho que podemos pular essa etapa também. Snap! Uau, agora ele é um adulto. Pai, preciso de dinheiro para a faculdade. Eu preciso pagar a minha educação. Vixe, acho que só pioramos a situação. E você, gostou do nosso vídeo? Você gostaria de ser capaz de resolver tudo com um estalar de dedos? Quando você usaria esse super poder? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Clica no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos.